O que é atrás dele? Vou tocar. Este é qual thano? O nome do CSI Depois do SQL, no reflexo daDSK. E ao CSIdy, a título foiле ersch disto para fechar a produção. Bem, voce aqui vamos marar nas suas artigas muito pares! Tem istoaggio aqui, né? Aí vai chegarnino a estratégia e fora. Aí? Aí. Aí, meu Morning. Aí, vai chegar – e vai tocar aqui fora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.